E aí, eu cito aqui no livro, pesquisas que eu fiz, pesquisas recentes do campo da medicina, científicas, que mostram o seguinte, quando nós começamos a ressentir alguma coisa, o nosso organismo também vai se descontrolando. Quando a pessoa fica com raiva, quando a pessoa fica irada, o que acontece com o coração da pessoa? Taquicardia, o coração começa a acelerar, ele vai a 130, ele vai a 140. Só que quando a pessoa está com raiva, os cientistas descobriram uma coisa, as veias, as artérias, elas comprimem-se, elas se fecham. Então pense o que acontece, o meu coração batendo a 140, o normal dele é 75. Ele está jogando agora o dobro de sangue na minha corrente sanguínea. Só que agora, os meus vasos capilares, as veias e as artérias estão comprimidas, fechadas. O que acontece? Quantas pessoas têm parada cardíaca? Quantas pessoas têm entupimento de veias cerebrais? Derrame, na hora que dão a notícia ruim. Por que o povo sempre diz, não pode dar notícia ruim para uma pessoa que tem problema de coração? Tem que saber dar notícia para a pessoa, tem que ter jeito de dar notícia. Porque é uma íntima, hoje se sabe, é ciência. Entre as emoções e aquilo que o meu corpo sente. Mas não é só o meu coração, é o meu estômago que não trabalha direito.